Quando o tema é franquia, a gente já pensa em padrão, né? Mas nesse modelo de negócio existe espaço para criar. Hoje na coluna Franchise, o nosso especialista Marcelo Tcherto explica como para padronizar uma estrutura sem engessar a empresa. Bem-vindo, Marcelo. Então dá para trazer ideias novas sem prejudicar a empresa como um todo, né? Boa noite. É isso, Márcio. É exatamente isso. Porque é uma coisa interessante, porque franquia é replicação padronizada de padrões. Foi isso que eu já disse aqui. Então, numa rede de franquias, você tem uma padronização grande em matéria de processos, em matéria de produtos, em matéria de visual e tudo mais. Porém, isso não significa que o franqueado, o cara que está lá tocando a loja, que está muito mais próximo do consumidor do que o pessoal que está na matriz, não possa sugerir aprimoramentos. Então, eu gostaria de contar para vocês aqui o exemplo que eu considero o mais icônico da história do franchising, que é a história do Big Mac. O Big Mac, que é o sanduíche provavelmente mais famoso do mundo, virou símbolo da cultura americana. Já foi usado tanto para elogiar a cultura americana como para protestar contra ela e tudo mais, mas é o símbolo. Já houve até quem tivesse criado o índice Big Mac, que, teoricamente, é o índice que permite avaliar melhor o verdadeiro valor de uma moeda versus a outra, já que compara os preços de Big Mac nos mais de 100 países onde esse sanduíche existe. Porque é uma coisa interessante, é o mesmo sanduíche em mais de 100 países produzido exatamente do mesmo jeito, com exatamente os mesmos ingredientes, a mesma fórmula, o molho é igual, tudo é exatamente igual. O molho tem os mesmos ingredientes, portanto, você tem exatamente o mesmo produto e aí você pode comparar um contra o outro e perceber qual é a real diferença de valor da moeda. Isso dizem os teóricos, os economistas, eu não sou economista, não vou me aventurar por esse caminho. Mas o que eu posso contar para vocês é que o Big Mac não foi inventado pelo McDonald's. O Big Mac foi inventado por um franqueado do McDonald's. Até tem um folclore aí que diz que foi um franqueado, que tinha uma loja numa região remota dos Estados Unidos, onde havia muitos lenhadores e que eles tinham fome, eles precisavam de um sanduíche maior do que o hambúrguer que era vendido ou o cheeseburger que era vendido nas lojas McDonald's. Isso é papo furado, isso é folclore, isso é fantasia. Quem criou o Big Mac foi um franqueado, sim, mas foi um franqueado de uma cidade muito industrial, que é Pittsburgh, na Pensilvânia, um franqueado chamado Jim Deligate, um descendente de italianos, o Jim Deligate, que na verdade percebeu foi uma oportunidade, ele percebeu a oportunidade de lançar um sanduíche maior, mais atraente, com um sabor diferente e que permitiria aumentar o valor do ticket médio e permitiria também deixar de perder clientes que preferiam ir a outros lugares onde o hambúrguer era maior. Então, ele percebeu isso e não é que ele tendo percebido, ele pudesse simplesmente criar o sanduíche, ele criou, mas teve que submeter ao McDonald's. O McDonald's teve que dar a aprovação final. Então, esse é um ponto importante. Há espaço para inovação partindo do franqueado, mas o franqueador dá a última palavra. No caso do McDonald's, a gente sabe até que houve alguma resistência de alguns executivos no começo, está alterando, esse sanduíche não está no cardápio, mas a verdade é que o sanduíche não alterava nenhum dos componentes, todos os ingredientes do sanduíche, bem ou mal, já estavam dentro da loja. O processo produtivo era exatamente igual. É que, em vez de levar um hambúrguer, ele levava dois hambúrgueres com uma fatia de pão e uma fatia de queijo entre os dois. Então, foi isso que ele fez, criou esse sanduíche. Então, em 1969, em 1967, desculpe, o McDonald's permitiu que ele testasse o sanduíche durante alguns meses nas lojas dele, em Pittsburgh. Foi um sucesso. Ele, na primeira semana, na primeira loja onde ele colocou o sanduíche, ele vendeu mais de mil unidades. Naquela época, um número absurdo, uma coisa impressionante. Os executivos do McDonald's, então, deram o braço a torcer, mesmo aqueles que inicialmente estavam contra, e o McDonald's adotou esse sanduíche na rede inteira no ano de 1968, faz 55 anos, Marcio, que esse sanduíche existe, e ele continua sendo o grande símbolo do McDonald's, ele continua sendo um grande símbolo da cultura americana e dos Estados Unidos, e, de novo, ele não foi inventado pela McDonald's Corporation, ele foi inventado por um humilde franqueado, visionário, que enxergou uma oportunidade enorme para faturar mais e lucrar mais. Inovar sem perder a essência, né, Marcelo? Obrigado pela sua participação. É isso aí, querido. É isso aí, querido. Um grande prazer e uma boa noite para vocês. Obrigado. Um grande abraço para você.